Você está vendo um campeão do mundo que toma Cebion diariamente. Primeiro lugar, Rômulo Arentes. Eu tomo Cebion todos os dias porque eu não posso ficar resfriado nem gripado. Além do mais, Cebion é a mais gostosa vitamina C pura. E para quem tem que competir como eu, haja Cebion. Antes do Espirro e para manter a forma, tome Cebion a vitamina C pura.